ordinária da 19ª legislatura. Existem as presenças do deputado Lávio Serrano, José Reis, deputado Cássio e deputado Braulio Brás e Raul Belém. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovada. E solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a preciar a matéria constante da pauta, receber, discutir e votar proposições. Nós vamos prender a reunião por alguns, por algum tempo, para buscar entendimentos, viu? Buscar entendimentos. Está suspenso o trabalho. É uma das grandes comissões. A número regimental declara aberta a sexta reunião conjunta das comissões de fiscalização e a votação de parecer sobre a proporção e sujeito de apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Cássio Soares, que solicita apreciar em primeiro lugar o projeto de lei 1478 barra 2020. vamos colocar pela ordem, presidente. Só um instantinho. O Dorgal está com dificuldade de conexão. O deputado Dorgal está tentando conectar e gostaria de requerer de vossa excelência suspensão de dois minutos. Olha, nós temos quórum suficiente para prosseguir nessa reunião da Comissão de fiscalização e orçamento. Então, não tem porquê aguardar. Nós vamos colocar em votação o requerimento. Presidente, pela ordem... Pois não. Com a palavra do deputado Lácio Serrano. O senhor pode fazer a leitura novamente do requerimento que está sendo colocado? Que eu apresentei um requerimento primeiro e regimentalmente ele deve ser votado primeiramente. Nós vamos colocar em votação. Nós aqui temos um requerimento para colocar em primeiro lugar o projeto de lei 1478 de 2020. Mas, presidente, eu fiz um requerimento anteriormente para retirada de pauta desse mesmo projeto e regimentalmente ele tem que ser votado primeiro. Ele foi recebido primeiro. Esse não foi retirado? Isso não é. É, eu tenho vontade de votar. Ela é retirada de pauta também? Não foi dela. Não, a Vossa Excelência tem razão. Eu não sei... Agora, a gente tomei conhecimento que foi apresentado o seu requerimento em primeiro lugar. Ele trata do mesmo assunto. Eu não vi isso antes. Eu não tinha visto aqui, não estava sobre a mesa, me apresentou esse. Então, por isso que houve esse equívoco. O Vossa Excelência tem razão. Nós vamos colocar em votação o seu requerimento. Presidente, eu queria solicitar para retirar esse requerimento, por favor. Pois é, nós vamos colocar. Depois, devido aos entendimentos que foram realizados aqui agora... Nós estamos retirando o seu requerimento de prazo. Pois é, ela está retirando. Não, ela está retirando o requerimento. Ah, ela está retirando o requerimento de prazo. Eu não fui informado pela assessoria. Ô, gente, o negócio tem que me informar. Não. O primeiro requerimento era esse. Esse eu não fui... Não. Eu não fui esquecido. Menudo. Eu tenho que colocar o princípio. Está certo o... Não, não. Não, não. Não, se falou... Não dava. Eu sei. Eu tenho que colocar em ordem na hora que eu coloco. Eu estou correndo. E, às vezes, desse jeito, eu não quero. Eu não conto. E fica... Nós vamos retirar o requerimento. A retirada de pauta do projeto. Agora eu volto. E vamos votar. Pois é, não é diante. Então, agora nós vamos apreciar a solicitação do deputado Cássio Soares. Alguém? Diante da solicitação dele, nós deixamos de apreciar, então, a solicitação do deputado Cássio Soares do requerimento. O deputado que subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 120, inciso 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, seja retirado de pauta o projeto de lei 1637-2015, do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Nós vamos colocar em votação o requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Os senhores deputados que estejam de acordo com a solicitação do deputado Dalmo Ribeiro Silva, permaneçam como se encontram. Os que desejarem rejeitarem, se manifestem pelo microfone. Devido ao que está distante, né? E os outros estão presentes. Aprovado. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre preposição e sujeito de apreciação do plenário. Ofício 748, barra 2021, turno único, encaminha a prestação de contos do Tribunal de Contos dos Estados, relativo ao exercício 2020, em atendimento ao disposto do parágrafo 5º do artigo 76 da Constituição Estadual, do inciso 8º do artigo 4º, da Lei Complementar nº 102, barra 2008, e demais legislações pertinentes. O autor é o Tribunal de Contos, o deputado relator, o deputado Cássio Soares, com a palavra. Muito obrigado, presidente, deputado doutor Elita Quini, e todos os colegas, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Aparecer para o turno único do ofício nº 748 de 2021, de autoria do presidente do Tribunal de Contas do Estado, do ofício nº 748 de 2021, encaminha as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referentes ao exercício de 2020. Publicados o ofício e os anexos da proposição no Diário Legislativo, em 14 de maio de 2021, o processo ficou disponível para requerimento de informações por 10 dias, conforme dispõe o artigo 217 do Regimento Interno. Decorrido o prazo acima mencionado, a proposição foi encaminhada a esta comissão, para dela receber parecer nos termos do artigo 218 do Regimento Interno. Segundo o Tribunal de Contas, a prestação de contas está organizada de forma consolidada, abarcando a execução das unidades orçamentárias 1.021 e 4.611, Tribunal de Contas e fundo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Assim, os relatórios das comissões inventariantes, o relatório sobre gestão, o relatório da unidade de controle interno e as notas explicativas das demonstrações contábeis foram elaborados de forma que permita uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão praticados pelos ordenadores de despesa, evidenciando os resultados dos programas desenvolvidos no âmbito do Tribunal. Já os documentos contábeis específicos do Fundo de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais estão apresentados no volume 3. Além disso, os relatórios que compõem a prestação de contas foram assinados de forma digital e se encontram arquivados no sistema eletrônico de informações. Para o exercício de 2020, foram inicialmente autorizados ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais de Contas do Estado de Minas Gerais, recursos orçamentários no valor de R$ 852.395.728. Todavia, o crédito autorizado foi finalizado em R$ 854.615.728, em razão da abertura de crédito suplementar em favor do órgão para atender a despesas de pessoal e encargos sociais até o limite de R$ 2.220.000, por meio do Decreto nº 203, de 11 de dezembro de 2020. Ao final do exercício financeiro, foram executados, considerando-se o valor da despesa empenhada, R$ 811.058.597,25, o que representou 94,9% do total autorizado. O montante foi 5,17% maior que o realizado em 2019, o qual havia sido da ordem de R$ 771.175.584,74. No tocante à despesa empenhada por grupo em 2020, identificou-se que 90% do total constituem despesas com pessoal e encargos sociais, ao passo que 9% correspondem a outras despesas correntes e 1% restante ao grupo investimentos. Considerando os limites de comprometimento da receita corrente líquida com a despesa total de pessoal estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e a decisão conjunta da Assembleia Legislativa do Tribunal de Contas sem número, de 12 de janeiro de 2015, que ampliou o limite do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais de 0,77 para 1% da receita corrente líquida, a despesa com pessoal da Corte de Contas atingiu em 2020 um patamar de 0,65% da receita corrente líquida, inferior ao limite prudencial de 0,95 e ao limite máximo de 1%. Tal informação consta do relatório de gestão fiscal do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referente ao terceiro quadrimestre de 2020, o qual acompanha a prestação de contas. O valor da despesa total com pessoal para fim de apuração dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal foi de R$ 458.332.270,78. Conforme dados da prestação de contas, todos os indicadores, à exceção do último, apresentaram no exercício de 2020 resultados iguais ou superiores às metas estabelecidas. Quanto ao índice de processos de auditorias deliberados no prazo de 360 dias da atuação, o resultado alcançado foi de 5,9% contra uma meta estabelecida de 30%. Segundo a prestação de contas, os três primeiros indicadores obtiveram resultados iguais ou superiores à meta estabelecida. Sobre os resultados que ficaram abaixo dessas respectivas metas, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais esclareceu que, abre aspas, no cenário de pandemia, várias ações foram coordenadas para dar prosseguimento ao processo contínuo de fiscalização, como a implementação de trabalho remoto para a maioria dos servidores e a suspensão das sessões plenárias e do prazo processual para atender a demanda da nova realidade. Mesmo assim, a pandemia repercutiu de forma negativa nos resultados alcançados nas metas e ações dos programas. Já em relação às metas constitucionais estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para o exercício de 2020, em termos de deliberação de processos, o órgão o fez segundo relatório sobre 16.004 no ano, o que corresponde a 59% da meta prevista, que era de 26.953 processos deliberados. Acerca desse ponto, a Corte de Contas informou que houve uma redução significativa na atuação e deliberação de processos em virtude do cenário de pandemia já descrito anteriormente. Na sessão conclusiva do mencionado parecer, a coordenadora da Controladoria Interna do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais destacou o impacto da pandemia de Covid-19 e ressaltou que, nesse contexto, nem a administração pública, nem os controles externos exercidos pelas Cortes de Contas são como antes. Apresentou ainda 11 recomendações referentes a questões específicas identificadas durante o processo de prestação de contas. Naquilo que compete a esta comissão analisar, é necessário considerar que o ano de 2020 foi, em razão da pandemia, atípico em todos os aspectos para a administração pública, desde o comportamento das receitas e despesas do Estado, até as possibilidades e limitações para operacionalizar as ações de rotina de todos os poderes, seus órgãos e suas entidades. Entendemos, portanto, que o não cumprimento de parte das metas estabelecidas pelo Tribunal de Contas para o exercício deve ser interpretado à luz desse contexto desafiador, bem como que os bons resultados obtidos na maioria dos indicadores estabelecidos demonstram o esforço do Tribunal para seguir no atendimento à sociedade da melhor forma possível, apesar das limitações impostas pela conjuntura. Sendo assim, Sr. Presidente, concluímos e opinamos pela aprovação das contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais referentes ao exercício de 2020 por meio do projeto de resolução apresentado. E isso é o parecer, Sr. Presidente. Tem gente à distância? Em discussão, o projeto. Em discussão, o parecer. Incessa a discussão, porque não há nenhum deputado que queira discutir, e vamos colocar em votação, de acordo com o nome. Então, deputado Elitáquino, vota sim, ao parecer. Deputado Ká Soares. Como vota, V. Exª? Voto sim, Sr. Presidente. Deputado Braulio Brás. Braulio Brás. Voto sim com o relator, Sr. Presidente. Eu voto sim com o relator, Sr. Presidente. Vamos seguir. Deputado Ulisses Gomes. Como vota, V. Exª? Sim, Sr. Presidente. Deputado Zé Reis. Como vota? Sim, Sr. Presidente. Deputada Laura Serrano. Como vota? Voto sim, Sr. Presidente. Deputado Dorgal Andrada. Deputado Dorgal Andrada. Está à distância? Também não está presente. Então, está aprovado o parecer. Bom, nós vamos, antes disso, chamar o deputado Braulio Brás, que ele apareceu lá na tela. Deputado Braulio Brás, como vota, V. Exª, ao relatório, ao parecer, o deputado Ká Soares? Eu votei sim com o relator Ká Soares. Muito obrigado. Você está ouvindo agora? Está bom. Então, está aprovado o parecer. Vamos a seguir o projeto de resolução 125, barra 2021. Aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado referente ao exercício 2019. O autor é a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o relator é o deputado Kácio Soares. Sr. Presidente, nobres colegas, população mineira, parecer para o turno único do projeto de resolução nº 125 de 2021, de autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de resolução nº 125 de 2021, que aprova as contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, referentes aos exercícios de 2019. Publicado no Diário do Legislativo em 15 de julho de 2021, foi a proposição distribuída à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária nos termos do artigo 218 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Em conformidade com o rito regimental disposto no parágrafo 1º do artigo 218, foi concedido o prazo de 10 dias para apresentação de emendas ao projeto. No decurso desse período, não foram propostas alterações. Cabe então a esta comissão emitir parecer sobre a matéria. Para o exercício de 2019, foram inicialmente autorizados ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais recursos orçamentários no valor de R$ 820.449.377. Todavia, o crédito autorizado foi finalizado em R$ 822.249.377, em razão da abertura de crédito suplementar em favor do órgão para atender a despesas de pessoal e encargos sociais até o limite de R$ 1.800.000, por meio da Lei nº 23.452, de 29 de outubro de 2019. No tocante à despesa empenhada por grupo, identificou-se que, da despesa empenhada total, 89,65% constituem despesas do grupo pessoal e encargos sociais, em um montante de R$ 691.359.141,85. Outros 9,76%, correspondentes a R$ 75.255.375,28, pertencem ao grupo outras despesas correntes. Já o 0,59% restante se refere ao grupo investimentos e correspondem ao valor de R$ 4.561.067,61. Em relação à execução programática do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para 2019, constaram no PPAG quatro programas, dos quais dois eram finalísticos. Destes, destaca-se como principal o programa, abre aspas, 746, Controle Externo da Gestão de Recursos Públicos, fecha aspas, que tinha por objetivo exercer o controle da gestão pública de forma eficiente, eficaz e efetiva em benefício da sociedade. O desempenho de tal programa foi monitorado a partir de três indicadores finalísticos a saber. A, índice de deliberação de processos de atos de pessoal, autuados nos três últimos exercícios. B, índice de deliberação de processos das demais naturezas, autuados nos três últimos exercícios. e C, índice de cumprimento do plano anual de fiscalização. Conforme dados da prestação de contas, os três indicadores tiveram no exercício de 2019 taxas de desempenho correspondentes, respectivamente a 145,52%, 146,10% e 100%. Adotando-se o parâmetro usual de aceitabilidade da taxa de desempenho, que vai de 70% a 130%, os resultados indicam que, para os dois primeiros indicadores finalísticos, houve subdimensionamento da meta estabelecida, ao passo que, para o terceiro indicador, cumpriu-se exatamente a meta planejada. Já o programa finalístico 076, capacitação e orientação na gestão dos recursos públicos, tinha por objetivo assegurar meios para capacitar e orientar o público interno e externo, visando contribuir para efetiva e regular gestão dos recursos públicos do Estado e dos municípios. Em análise mais detalhada da execução do programa, identifica-se que sua ação, 2.145, capacitação de servidores do Tribunal de Contas do Estado, entes jurisdicionados e representantes de entidades da sociedade, tinha a meta de capacitar 5 mil pessoas em 2019. O resultado apurado no período foi de 9.755 pessoas capacitadas, o que corresponde a um percentual de execução de 195,10%, em relação ao inicialmente previsto. Isso demonstra uma subestimativa da meta física planejada. Já a execução orçamentária da ação no período ficou em 99,77% do valor autorizado, isto é, uma execução dentro dos parâmetros de aceitabilidade. Diante do parecer, senhor presidente, e nobres colegas, opinamos pela aprovação em turno único do projeto de resolução nº 125 de 2021. Em discussão ao parecer, na hora dos inscritos, vamos colocar, então, em votação ao parecer. Deputado Elitaco, vota sim ao parecer. Deputado Cásso Soares, vota a vossa excelência. Voto sim, senhor presidente. Obrigado. Deputado Braulio Brás. Meu voto é sim, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Ulisses Gomes, como vota? Sim, presidente. Obrigado. Deputado Zé Reis. Sim, presidente. Obrigado. Deputado Laura Serrano. Voto sim, presidente. Muito obrigado. Deputado Dorgal Andrade, como vota? Não está presente. Então, está aprovado, por unanimidade dos presentes, o parecer do deputado Cásso Soares. Projeto de Lei 2092-2020, segundo turno, acrescenta o artigo 8º E à Lei nº 6.763, de 27 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. O autor e o deputado Bruno Engler, o relator e o deputado Zé Reis, com a palavra. De autor e o deputado Bruno Engler, o projeto de lei nº 2.092, de 2020, acrescenta o artigo 8º, letra E, à Lei nº 6.763, de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais. Aprovado em primeiro turno na fórmula substitutiva nº 1, retorna agora este órgão colegiado para dele receber parecer para o segundo turno, conforme dispõem o artigo 189 e artigo 102, combinados ambos do Regimento Interno. O projeto em exame visa conceder isenção de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação ICMS e os medicamentos utilizados ao tratamento de atrofia muscular espinhal, AMEM. A matéria já está disciplinada no âmbito do CONFAS por meio de convênios que tratam a isenção de ICMS. Da mesma forma, classificado no Código da Nomenclatura Comum, o Mercosul-NCM, em Minas Gerais, é um dos estados autorizados a conceder a isenção com o convênio já ratificado. Conforme nos manifestamos na análise do projeto e no primeiro turno, não vislumbramos a fronta ao artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em primeiro lugar, pelo fato de o benefício ter sido concedido por meio de outros instrumentos legais em vigor, que são os convênios do CONFAS e os respectivos decretos alterando a ICMS. Em segundo lugar, ele trata de operações que raramente ocorrem devido ao alto custo do produto, cuja isenção poderia ser um viabilizador dessa aquisição. O texto aprovado no primeiro turno atende os casos dos medicamentos cuja isenção o CONFAS já autorizou e a possibilita a inclusão de outros medicamentos para o tratamento da AME, que possa ter sua importação autorizada pela Anvisa, desde que tenham convênio do CONFAS para a sua isenção. Desta feita, concluímos e opinamos pela aprovação do projeto de lei 2092-2020, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno, presidente. Em discussão, o parecer. Uma hora, dois inscritos. Em votação, o parecer do deputado Zé Reis. Em votação. Então, o deputado Elita Arquindo vota sim, ao parecer. Deputado Cássio Soares, como vota a vossa excelência? Voto sim, senhor presidente. Deputado Braulio Brás. Eu voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Deputado Ulisses Mons. Sim, presidente. Muito obrigado. Deputado Zé Reis. Também sim, presidente. Deputada Laura Serrano. Voto sim, presidente. Obrigado. Deputado Dorgal Andrada, como vota a vossa excelência? Não está presente. Então, deputado Dorgal Andrada. Deputado Dorgal Andrada. Senhor presidente. Pois não. Como vota a vossa excelência, ao parecer, deputado Zé Reis. Senhor presidente. Pois não. Sim. Então, está aprovado. Pode sim, senhor presidente. Está aprovado o parecer, por unanimidade, do projeto de lei 2.092-2020. Projeto de lei 932-2015. Altera a lei nº 18.721, de 13 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o fornecimento de informações por concessionários de telefonia fixa e móvel para fins de segurança pública. O autor é o deputado Sargento Rodrigues, o relator, deputado Dorgal Andrada, com a palavra para emitir o seu parecer. Senhor presidente, obrigado pela palavra. Senhor presidente, eu gostaria de pedir prazo regimental. É regimental. Concedido o prazo. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Não, obrigado a você. Projeto de lei 1.637-2015 foi retirado de pauta. Projeto de lei 1.478-2020, primeiro turno, dispõe sobre a incidência do imposto sobre esse de operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o ICMS, sobre a base de cálculo de combustíveis e deslubrificantes no Estado e das outras providências. O autor é o deputado Bruno Engler, o relator Ulisses Gomes. Pergunto se está em condições de emitir o seu parecer, senhor deputado. Peço prazo regimental, presidente. É regimental. Concedido o prazo. Projeto de lei 2.211-2020, primeiro turno, dispõe sobre o envio de informações à Secretaria de Estado de Fazenda sobre a realização de concursos públicos pelos órgãos e pelas entidades da administração pública. direta ou indireta do Estado. O autor é o deputado Bartô. A relator é a deputada Laura Serrano. Sua palavra, se estiver em condições de ler, seu parecer. Estou em condições, presidente. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 2.211-2020, aqui na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. De autoria do deputado Bartô, a proposição em tela dispõe sobre o envio de informações à Secretaria de Estado de Fazenda sobre a realização de concursos públicos pelos órgãos e pelas entidades da administração pública direta ou indireta do Estado. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Em análise de mérito, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto de lei na forma do substitutivo da comissão que antecedeu. Vem agora a proposição a esta comissão, para dela receber parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7, do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise visa determinar que os órgãos e as entidades da administração pública direta ou indireta estadual enviem à Secretaria de Estado de Fazenda, com antecedência mínima de 60 dias da data de publicação de edital de concurso público, para aprovimento de cargo ou emprego público, as seguintes informações. Disponibilidade orçamentária e financeira, estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que o concurso centrar em vigor e nos dois subsequentes, e alinhamento da admissão de pessoal com o aumento da eficiência, eficácia e efetividade da prestação de serviços e das políticas públicas. Além disso, essas informações devem estar disponíveis em sítio eletrônico do órgão ou da entidade da administração pública direta ou indireta estadual, que realizar o concurso ou no portal da transparência do governo. Na justificação do projeto, o autor destaca que o projeto materializa os princípios da publicidade, da transparência e do acesso à informação, além de criar formas de concretização dos princípios da eficiência e da moralidade, especialmente por possibilitar a aferição da viabilidade econômico-financeira dos concursos públicos e de sua eficácia. Por fim, ele afirma que a despesa com o servidor permanece na folha de pagamento durante toda a sua vida funcional ativa, passando pelo período de aposentadoria e continua até que o seu último dependente perca o direito à pensão. Por isso, é de suma importância a análise não apenas do impacto orçamentário no momento da realização do concurso, mas também a longo prazo, alinhando a administração de pessoal com o aumento da eficiência, eficácia e efetividade da prestação de serviços. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que o projeto não apresenta vício de natureza formal, uma vez que o Estado está habilitado a legislar sobre a matéria. No entanto, com vista a aprimorá-lo e ampliar seu escopo, concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito, afirmou que o Estado está habilitado a legislar sobre a matéria, uma vez que se trata de assunto de direito administrativo, o qual se insere no campo de competência de cada ente político, tendo em vista o princípio autônomo, o princípio autonômico, base da federação. A Comissão destacou ainda que a proposição está em consonância com os princípios constitucionais da publicidade, transparência, eficiência e moralidade, razão pela qual acompanhou o voto da Comissão de Constituição e Justiça. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o aspecto que compete a esta Comissão analisar, verificamos que o projeto de lei original e o substitutivo número 1 não criam despesas ao erário, uma vez que eles dispõem sobre o envio de informações financeiras à Secretaria de Estado de Fazenda sobre a realização de concursos públicos. Essas informações permitirão a análise do impacto orçamentário e financeiro de despesas continuadas decorrentes do ingresso de servidores públicos, proporcionando maior transparência e efetividade ao concurso a ser realizado. Dessa forma, entendemos que o projeto deve prosperar nessa casa. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.211 de 2020 em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. É esse o parecer, presidente. Em discussão, o parecer. Na hora dos inscritos, em votação, o parecer, da deputada Laura Serrano, sobre o projeto de lei nº 2.211 de 2020. Como vota o deputado Elie Tarquin, vota sim, ao parecer. Deputado Cássio Soares, como vota a vossa excelência? Voto sim, senhor presidente. Deputado Braulio Brás. Eu voto a relator. Ele vota a vossa excelência. Eu voto a relator, senhor presidente. Deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. Deputado Zé Reis. Sim, presidente. Deputada Laura Serrano. Voto sim, presidente. Obrigado. Deputado Dorgão Andrada. Já caiu, não está presente. Então, foi aprovado o parecer pelos presentes por unanimidade. e passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Sávio Souza Cruz e outros, e que os deputados e as deputadas que esse subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9, combinado com o artigo 233, inciso 12, do regimento interno, seja encaminhado ao governador do Estado e ao advogado-geral da Advocacia Geral do Estado, pedido de informações sobre o acordo de leniência assinado com a construtora Andrade Gutierrez S.A., que permitiu que a empresa pagasse, em 10 anos, com desconto de aproximadamente 60, o dano causado ao erário do Estado. Requere, outro sim, o envio do termo de acordo firmado entre as partes para competente análise dessa comissão. Então, em votação, o requerimento, quem, o deputado que desejar rejeitar o requerimento, queira se manifestar pelo microfone. Não havendo quem queira se manifestar, é contrário ao requerimento, nós damos por aprovado o requerimento. Finalmente, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os parlamentares, determina a palavra, a lavratura da ata e encerra os nossos trabalhos. Ainda temos a grande comissão, então, nós pedimos que permaneçam.